Bom dia, agora pontualmente 11 horas aqui na nossa região a gente traz a notícia pra você, a gente tá mostrando a imagem do homem que foi preso ontem em Minas Gerais, este é o terceiro preso suspeito do assassinato em Votoporanga da família de Olímpia, o crime foi no final do ano passado, entre as vítimas, a filha do casal, uma adolescente de apenas 15 anos, os corpos foram encontrados no primeiro dia do ano, perto de uma plantação de cana e o homem, esse terceiro suspeito do crime, foi preso ontem em Andrelândia, a 800 quilômetros de Votoporanga, Minas Gerais, ele estava em saída temporária e não retornou para o sistema prisional, daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações, nós que estamos acompanhando esse caso desde o início, desde o desaparecimento da família até os corpos serem encontrados presos e agora uma prisão atrás da outra, né? Dois homens já tinham sido presos e agora o terceiro suspeito aí que segundo a polícia participou do assassinato dessa família e daqui a pouquinho a gente já traz esse assunto pra você que está aqui na nossa região, 202 municípios acompanhando a gente nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. A partir de agora a gente abraça parte do interior de São Paulo, agradecendo a sua audiência, de toda a família, porque a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, primeiro impacto interior com o homem da ripa vermelha, eu vou seguindo porque a notícia pede passagem, você que está sempre ligado com a gente, atenção, a gente abre a edição de hoje com um caso grave, a família de uma criança foi até a polícia civil de Itanabi denunciar um homem de ter estuprado a enteada. A Melissa Alcântara está no local e traz todas as informações pra gente a respeito deste caso, vamos abrir a nossa janela da notícia, tá aqui, Melissa Alcântara. Bom dia, Mel, quais são as informações? Oi, Sandro, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, esse crime teria ocorrido dois anos atrás, quando a criança tinha apenas cinco anos de idade. E o detalhe é que esse suspeito, Sandro, já é investigado por outro estupro, ou seja, já tem um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Itanabi, já foi instaurado um inquérito por conta de um outro estupro. E as duas vítimas seriam, então, enteadas desse montador de imóveis, a gente não tem a idade certinha dele, mas ele tem ali em torno de apenas 25 anos, ou seja, um jovem, e aí já vai responder por dois estupros, então. E o detalhe é o seguinte, Sandro, eu conversei agora há pouco com a avó dessa vítima que hoje tem sete anos, e ela disse que ficou sabendo desse boletim de ocorrência, dessa investigação com relação a outra enteada dele. Nós noticiamos aqui na última quinta-feira sobre esse caso, não é que a enteada contou pra mãe que tinha sido abusada por duas vezes, inclusive com penetração, por duas vezes em dezembro do ano passado. A mãe levou essa criança de 11 anos até o Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto, e o próprio hospital é que fez a comunicação com a Central de Flagrantes, e por isso teve início aí essa investigação. E ontem essa família ficou sabendo desse caso, ficou sabendo que era, então, a pessoa com a qual a mãe da vítima de agora tinha tido esse envolvimento, e a mãe chamou a criança pra conversar, chamou a criança pra conversar e já tinha uma suspeita, porque disse que a criança não podia nem ver esse homem, viu, Sandro? Ela tinha uma completa aversão, inclusive, durante o tempo aí de relacionamento da mãe com esse homem, a criança ficou na casa da avó, porque não suportava ele. E ontem a criança, então, teria contado os detalhes do que ele tinha feito com ela. Então, agora são dois boletins de ocorrência instaurados aí pra ter essa investigação com relação à suspeita de estupro contra esse montador de imóveis. A mãe tá sendo ouvida nesse momento, a gente tá aqui acompanhando toda a situação, os familiares estão aqui na recepção aguardando o desfecho de tudo isso, a mãe tá prestando ali os esclarecimentos. A criança, claro, não tá aqui e nós vamos aguardar pra ver o desfecho e tentar conversar com o delegado pra saber que providências ele vai tomar. Com relação à outra vítima da semana passada, Sandro, ainda não tem um laudo ali do Hospital da Criança em Maternidade, apontando se houve ou não algum tipo de constrangimento com relação à integridade física da criança. Ainda não tem esse laudo, mas o delegado informou que já levou o boletim de ocorrência na casa da mãe, que tá dando seguimento àquele outro caso e agora mais esse boletim. De acordo com o ECA, a lei avançou e hoje qualquer toque, qualquer lado sexual que o homem, qualquer pessoa faça com relação à criança já é configurado estupro. Só que nesse caso mais recente agora, esse caso novo, houve a consumação que é mais grave ainda, todo tipo de abuso sexual contra crianças e adolescentes é algo abominável, que tem que ser combatido, tem que ser punido. Esse caso, Melissa, foi o que a gente trouxe semana passada, é isso, dessa outra criança aí. Esse primeiro caso a gente relatou, inclusive a gente colocou aqui no ar, o sujeito está livre, está por aí, né? E agora uma outra ocorrência envolvendo ele. Isso aí é muito sério, muito grave, né? Tem que prender esse sujeito aí, pelo amor de Deus, olha só, duas crianças, lamentável esse caso, né? Pois é, e nesse caso também, como o crime teria ocorrido dois anos atrás, a gente também não pode falar em flagrante. A polícia vai investigar, vai instaurar o inquérito, mas realmente não há que se falar em prisão nesse tipo de ocorrência, Sandro. Meu Deus do céu, que triste, né? Que triste. São as leis brasileiras, né? São as leis que muitas vezes, mesmo tendo comprovação, há um entendimento ali, a pessoa vai acabar respondendo em liberdade e fica por isso mesmo. A gente vai permanecer aqui no ar até meio-dia e 40, meio-dia e 45. Qualquer nova informação, quando você puder conversar, se ela realmente aceitar, nem precisa identificar a pessoa para até não constranger a própria criança, né? Mas seria bom a gente ouvir os relatos, até para ser um alerta para as pessoas que estão em casa. Quando, né? Coloca alguém dentro de casa. O mal, a gente não sabe onde ele está. Pode estar muito próximo da gente. A gente vai continuar acompanhando esse caso de Itanabi com a nossa repórter especial, Melissa Alcântara, daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês, tá bom? Atenção, uma mulher morreu ontem. Presta atenção. Uma mulher morreu ontem após um acidente em uma vicinal que liga a Aspásia, a rodovia Euclides da Cunha. O acidente aconteceu durante uma forte chuva que atingiu a região. Segundo informações da polícia, o carro em que ela estava, com os dois filhos, teria aquaplanado, gente. É quando tem a poça d'água, né? E o carro entra na água ali, a aquaplana, acaba perdendo a estabilidade, né? E ele, em seguida, bateu lateralmente, como você está vendo ali, contra uma árvore. Abraçou a árvore, torceu, você está vendo ali. A mulher que estava no banco do passageiro acabou morrendo no local. Os dois filhos dela foram socorridos com ferimentos leves. A polícia civil está investigando este acidente lamentável. Gente, cuidado com chuva, tem que ter o cuidado redobrado, além da manutenção do veículo, dos pneus, mas tem que ter muito cuidado, porque mesmo com a velocidade um pouquinho mais baixa, você pode aquaplanar, né? Mesmo respeitando a sinalização, né? A velocidade máxima. Então, tem que ter cuidado, respeitar a velocidade máxima e quando tiver chuva, quando você perceber que está na baixada ali, diminua a velocidade, porque pode escorregar e, infelizmente, você perdeu o controle do veículo. Portanto, aí uma pessoa acabando, né? Morreu, uma pessoa, uma mulher acabou morrendo neste grave acidente. Que imagem forte, hein, gente? Olha, a gente vai dando sequência, porque a notícia não para aqui no SBT Interior. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos nesse horário de almoço, você daí e eu daqui. O BAEP e o GAECO prenderam agora pela manhã mais um homem suspeito de participação no assalto. As agências bancárias em Araçatuba foi durante uma operação na região de Campinas. Nós vamos abrir novamente a nossa janela da notícia. E está aqui ele, Jó Camaluli, trazendo a informação como destaque aqui no programa. Jó, que é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a quem nos acompanha. Exatamente. Mais uma prisão aí relacionada ao mega assalto de Araçatuba em 2021. Isso aconteceu hoje, como você já falou, né? Numa operação na região de Campinas, mais especificadamente em Valinhos, que é uma cidade ali próxima de Campinas, comandada pelo BAEP e pelo GAECO também do Ministério Público. Eles já estavam ali em busca desse homem, que na verdade o foco principal ali eram as investigações com relação a alguns ataques que aconteceram a policiais militares na região de Campinas em 2006. Então, como parte dessa operação, para achá-los responsáveis, tinha alguns mandados de busca e apreensão previstos nessa operação para hoje, até chegar na casa, na residência desse homem, né? Esse homem, ele estava foragido da polícia desde 2005. Ele já estava cumprindo, ele estava cumprindo pena em um presídio aqui de São Paulo por tráfico de drogas e ele teve o benefício da saídinha em 2005 e não voltou mais. Dali para frente ficou foragido da polícia, em 2006 se envolveu nesses ataques às polícias militares na região de Campinas e em 2021 ele era um dos envolvidos no mega assalto aqui em Aracatuba. Durante o mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram armas de fogo, equipamentos ali usados também durante roubos a bancos e tudo mais, como uniformes e tudo mais e outras ferramentas e esse homem vai seguir agora para a prisão. Ele já tinha cumprido pena por roubo a banco em Minas Gerais e agora cumpria pena por tráfico de drogas aqui em São Paulo e, como eu disse, já estava indo no benefício da saídinha quando ele não retornou mais. Então é mais uma prisão de um criminoso importante do estado de São Paulo e Aracatuba região e também Campinas e região respiram um pouco mais avilhado porque quando você pune as pessoas que participaram de crimes que amedrontaram a cidade e a região dá uma certa sensação de que não há tanta impunidade quanto a gente pensa. E agora, Sandra, eu vou chamar aqui só para a gente relembrar como que foi o mega assalto em 2021 em Aracatuba para as pessoas que não se lembram dos detalhes. O mega assalto foi durante a madrugada do dia 30 de agosto de 2021 em Aracatuba. Criminosos aterrorizaram a cidade. Moradores foram feitos de reféns e usados como escudo humano. Os bandidos explodiram as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no centro da cidade. Dois moradores assaltantes foram mortos durante a ação dos bandidos. Um homem que foi feito refém e outro que tentava filmar a ação dos criminosos. Três assaltantes também foram baleados e mortos pela polícia. Em janeiro deste ano, um outro homem suspeito de financiar o mega assalto morreu após uma troca de tiros com a polícia militar em uma rodovia de Goiás. Ele foi preso em novembro de 2021 após o crime, mas foi solto logo em seguida. Ao todo, 18 pessoas foram denunciadas, mas nove foram absolvidas pela Justiça Federal por insuficiência de provas. Os outros nove réus foram condenados a penas que variam de 40 a 65 anos de prisão em regime fechado. O prejuízo causado foi em torno de 17 milhões de reais. prejuízo financeiro, né, Sandro? Porque o prejuízo para a sensação de segurança pública das pessoas de Arasatuba e do país como um todo, porque esse caso teve repercussões internacionais, né? É quase imensurável. Então, quando a polícia realiza esse tipo de ação, de mandado de busca e apreensão, realmente coloca no lugar onde essas pessoas pertencem, que é atrás das grades, pessoas conseguem contribuir com a percepção de segurança pública. Lembrando que, além dos presos que a gente já mencionou aqui e dos desdobramentos, né, das investigações, na semana passada, o BAEP lá na região de Boituba também prendeu mais um suspeito, né, de envolvimento no mega-assalto em Arasatuba em 2021. Esse homem que também já tinha outras passagens, né, outros envolvimentos com outros crimes e que foi, que possivelmente foi um dos financiadores, porque, afinal de contas, quem se lembra, lembra que foi uma operação gigantesca, que custou muito dinheiro, inclusive na contabilidade final, eles gastaram mais do que eles previam, né, porque eles imaginavam que iam conseguir roubar um valor muito maior, mas devido aos dispositivos de segurança do banco e também a eficiência da polícia, o impacto financeiro foi menor do que eles esperavam, mas mais um homem foi preso na semana passada. Então, realmente, aquela sensação, né? Quando passou o mega-salto, eu confesso pra você que eu não imaginaria que a gente iria continuar vendo tanto tempo depois pessoas sendo presas e a polícia ainda agindo firmemente por entender a necessidade de realmente dar importância pra um crime tão grandioso como esse, que parecia coisa de filme, né? Mas quem sofreu na pele, quem estava em Arasatuba, graças a Deus, eu não estava na cidade no dia, mas sei de amigos que estão, assim, traumatizados até hoje com o que foi aquela noite aqui em Arasatuba. É, com certeza, um trauma muito grande e a justiça, a polícia está de parabéns aí pela investigação, parece que não vai parar mais, né, o número de presos aí que participaram desse mega-salto. Agora, por outro lado, tem que a justiça também mantê-los bem presos, né? Tem que, você viu aí, os dados mostram, né? Os números mostram que nove foram condenados e quatorze foram inocentados por falta de provas. Essas são as leis, né? Faltou prova, mesmo sabendo, pode, ah, não, é quase certo que o sujeito participou, mas não tendo prova, esses grupos são bem organizados, né? O pessoal arruma bons advogados, acha uma brecha aí, boa defesa e acaba indo pra rua de novo. E engana-se muitas vezes quem acha que, ah, vai, mesmo cumprindo a pena, vai voltar pras ruas e vai se arrepender. Não, porque eles acham que isso daí traz um retorno muito grande pra eles, né? E a gente viu, ó, esse daí que você falou, esse preso aí, tá bem, saidinha temporária, essa saidinha temporária também tá de brincadeira com a gente, né? A justiça tá de brincadeira com a gente, pelo amor de Deus, quem acorda cedo, paga os seus impostos, vai trabalhar, se mata aí de trabalhar pra pagar os impostos, pelo amor de Deus, vão rever essa saidinha temporária. Eu não tô falando que, ah, não, porque tem preso que realmente cumpre a saidinha, vai, tá querendo se reintegrar à sociedade, vai seguir aí, vai, trabalhar, né? Vai, vai seguir honestamente. Agora, muitos acabam saindo pra, ó, fazer o quê? Participar de mega assalto, pra participar de outras coisas mais. Então, pelo amor de Deus, tem que manter preso aí, tem que ter uma lei mais, mais severa, mais dura aí, porque senão a população não, não aguenta mais, né? Ficar pagando o pato. Muito obrigado, Joca, pelas suas informações. Qualquer momento a gente chama com mais notícias aqui da nossa região, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior e a competente equipe que faz diariamente aqui de segunda a sexta-feira, né? Esse programa que é sucesso, que chega aí na sua casa, que chega aí no comércio, na indústria, onde você estiver, tá bom? Tamo junto, beleza? Ó, você pode participar com a gente através do WhatsApp, né? Ô, Sandro, o que que eu posso mandar nesse WhatsApp, que estamos tendo aí muitas participações? Você pode mandar vídeos, flagrantes, denúncias, reclamações, sugestões pro nosso repórter do povo. Aliás, daqui a pouquinho vai ter um, né? Você pode filmar lá o problema, fazendo favor? Filma com o celular deitado, né? Filmou lá, vai narrando, pode descascar o... Descascar o quê? Descascar o verbo, né? Pode realmente cobrar as autoridades, né? Mostrar que você está revoltado com essa situação. Agora, se você quiser também mandar mensagem comentando o conteúdo do programa, se você quiser mandar mensagem aqui, cumprimentar alguém que está aniversariando hoje, fotos, pode participar com a gente. 1798127-8656. Agora, 11 horas 18 minutos, nós vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas as informações sobre a prisão do terceiro homem suspeito de participar do assassinato da família de Olímpia em Votoporanga. O homem já era foragido da justiça porque estava em saída temporária. Olha só o outro aí, ó, que saiu pra aprontar. Ele não retornou para o sistema prisional, foi preso em Minas Gerais. E na hora da prisão tentou apresentar aí um documento falso. Mas a polícia buscou, puxou a capivara e descobriu que ele era o procurado por aqui. Tá bom? Não, saia daí e a gente volta já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 21 minutos. Nós vamos falar agora, no início desse bloco, sobre a prisão em Minas Gerais do terceiro suspeito da morte da família de Olímpia, que teria caído, segundo a investigação da polícia, em uma emboscada. A gente mostrou esse caso desde o início, desde o desaparecimento da família até os corpos serem encontrados em uma área próxima de um canavial. A Joyce Cremonese está acompanhando esse caso e traz todas as informações pra gente a respeito desta prisão. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Ante isso mesmo, este terceiro suspeito foi preso em Andrelândia, Minas Gerais, que fica a pelo menos 800 quilômetros de Votuporanga. Ele foi encontrado pelos policiais depois de um trabalho de investigação. Três suspeitos foram identificados e este, então, que tem ali o nome de Dentinho, foi encontrado nesta cidade mineira. E a prisão dele contou com ajuda, inclusive, de policiais de Valentim Gentil, Cardoso e também de Andrelândia. Quando ele foi abordado pelos policiais, ele estava com um documento falso. Tentou ali, né, burlar, né, que ele pudesse ser identificado, mas não deu certo. Os policiais já estavam ali na cola, né, deste homem, que foi, então, preso e foi encaminhado para a delegacia de Andrelândia e está à disposição da Justiça. O detalhe que você adiantou, né, Sandro, é que o Bonito estava, sim, de saídinha temporária em dezembro e não retornou para o sistema penitenciário e, então, teria este envolvimento neste crime que chocou aí toda a nossa região, né, essa família de Olímpia, que saiu em 28 de dezembro com destino a São José do Rio Preto para comemorar aí o aniversário da Mirelle, né, o Anderson, a Mirelle e a Isabelle estavam indo, então, para São José do Rio Preto quando, então, a família perdeu o contato e eles foram encontrados, então, no dia 1º de janeiro, né, os corpos deles foram encontrados neste canavial em Votuporanga. O Anderson estava a alguns metros do veículo caído no chão e a esposa e a filha dentro do carro, todos atingidos aí com vários disparos de arma de fogo. Com estas três prisões, né, a primeira foi na cidade de Valentim Gentil e a segunda prisão foi na cidade de Pedranópolis, todas no estado de São Paulo. O detalhe, né, é que o suspeito que foi preso em Pedranópolis, ele seria irmão do Dentinho, que foi preso agora nessa cidade mineira. E aí o delegado tinha comentado com a gente, Sandro, da última vez que nós fomos até Votuporanga, que os dois estavam planejando fugir e que a polícia, então, no dia, né, que eles estavam ali planejando aí essa fuga, conseguiu prender, então, em Pedranópolis um suspeito e agora, então, o irmão dele em Andrelândia, Minas Gerais. A expectativa agora é da conclusão, né, esse quebra-cabeça que deve ser fechado aí com essas três prisões, mas, segundo o delegado, pode ser que ainda há um mandante do crime, viu, Sandro? É, até porque você falou que a família saiu de Olímpia para comemorar o aniversário da mulher aqui em São José do Rio Preto, mas a polícia mostrou aí que a família teria ido de livre e espontânea vontade para Votuporanga porque o Anderson teria ido levar a droga, né, teria ido levar lá uma encomenda de droga, ainda não se sabe para quem, a polícia está guardando algumas informações, até para não atrapalhar a investigação. E aí, né, o homem teria sido atraído para esse local, teria ido a entregar a encomenda, só que ele estava com a mulher e com a filha. E aí, ao que tudo indica, segundo a polícia, ele já teria sido jurado de morte, porque a gente já trouxe a informação de que ele teria entregue, passado algumas informações, é o que o pessoal chama de X9, dedo duro, né, ele teria passado algumas informações a respeito de alguém aí, que a polícia, né, já deve ter até essas informações, mas poderia ter sido essa motivação. Mas, ao que tudo indica, era só ele o jurado, só que como ele estava com a esposa e com a filha, os três teriam sido mortos, né, e a gente continua acompanhando esse caso, ainda não tem informações detalhadas, né, Joyce, mas eu vou ter que te perguntar sobre qual seria a participação desse terceiro suspeito, né, quem teria atirado ou todos eles, não há ainda informações detalhadas a respeito disso, né, porque a polícia ainda busca montar um quebra-cabeça, né. Isso mesmo, Sandro, não tem essa informação ainda, inclusive, nas outras duas prisões, nós questionamos o delegado com relação a isso, mas ele ainda não podia passar essa informação de quem tinha atirado, tinha sido mais de uma pessoa que tinha efetuado os disparos, então, possivelmente, agora, este terceiro suspeito deve ser ouvido, e aí sim, o delegado provavelmente deve passar mais detalhes com relação à dinâmica do crime, né. É, e a motivação, né, se foi questão mesmo do Anderson ter dedurado alguém, ou então, uma dívida, isso daí a gente não sabe, a polícia é que vai passar mais informações pra gente. Portanto, terceiro homem suspeito de ter matado a família de Olímpia, foi preso em Minas Gerais, já está à disposição da justiça. E aí, mais uma vez, eu volto a reforçar, né, essa questão da saidinha temporária aí, tem que ter uma avaliação muito grande, né, pra saber se a pessoa vai realmente, a intenção dela é retornar, eu acho que existem meios aí de entrevista, né, pra saber se a pessoa tá mal intencionada sair aqui, porque senão coloca, né, a sociedade em risco, né, pessoas que estão pagando pelo crime, tem que pagar pelo crime, ficar nesse vai e vem, ah, é um benefício que existe, eu entendo que tem muitos detentos que querem a reinserção, querem se regenerar, mas tem que ter uma avaliação muito detalhada, porque, ó, só numa edição do programa de hoje, a gente falou aí de dois presos que estavam em saídinha temporária e saíram pra praticar assalto, ou então pra, possivelmente, a gente não tá afirmando, isso daí é a polícia que pode afirmar, é, possivelmente, participar de um triplo homicídio. Muito obrigado, Joice, pelas informações, a gente vai dando sequência aqui no estúdio em São José do Rio Preto, cobrindo toda a nossa região, com a notícia em destaque, aqui no SBT, nesse horário de almoço, comerciantes do Oeste Paulista são alvos de um golpe aplicado por telefone, por golpistas, que se passam por integrantes de uma facção, as tentativas foram registradas pela Polícia Civil em Pirapozinho e Tarabai. Aqui na região noroeste, a gente já falou disso, né, a gente já trouxe informações aqui em São José do Rio Preto, tava um problema sério, inclusive, é, polícia militar, representante aí da polícia militar, alertando a população sobre esse tipo de golpe, agora lá na região oeste, por isso nós vamos abrir a nossa janela da notícia, está aqui ele posicionado, Lucas Piccolo. Lucas, quais são as informações? Sandro, agora esses golpistas estão utilizando a internet pra tentar aplicar aí essas fraudes, esses golpes, e tentar lesar principalmente os proprietários de estabelecimentos. Eles se passam ali por uma facção criminosa, essas ações costumam acontecer aí em dias comuns de pagamento, como no dia 5 de cada mês, ou no quinto dia útil, e também no dia 10, as datas comuns aí, onde os comerciantes costumam pagar os funcionários. Eles ligam pras empresas, dizem que estão ali na fachada da loja e que caso eles não depositem um valor em dinheiro, eles vão entrar, vão assaltar todo lugar e vão, inclusive, ali, atingir as vítimas, os proprietários que estão ali dentro. Nós conversamos com o delegado Rafael Galvão, ele é delegado de polícia da cidade de Pirapozinho, deu todos os detalhes de como esses golpistas estão utilizando a internet para tentar aplicar esses golpes em comerciantes, principalmente. Vamos ouvi-lo. Como funciona esse golpe? Ele visa principalmente comerciantes da nossa região e se intensifica, se mostra mais viável no quinto dia útil, no dia 5 e no dia 10, dias de pagamento e, portanto, de maior movimentação financeira na praça, no comércio local. O golpista liga para o estabelecimento comercial fingindo ser membro de uma conhecida facção criminosa local e, com o uso do recorte de uma imagem através do Google Earth ou site ou Instagram da empresa, fala que estaria de fronte, da frente do estabelecimento, pronto para invadir e executar, matar, praticar algum ato contra a integridade da vida das pessoas que lá estão. A pessoa, então, apavorada, desesperada, pagaria o valor que é exigido para que esse assalto, por essa violência, não ocorresse. Pessoal, trata-se de golpe. Nós fomos chamados por vários comerciantes, tivemos uma pronta intervenção e foi mostrado que se tratava de golpe sem ameaça real nenhuma, inclusive com pessoas, muitas vezes, de outros estados que nem na região, nem no estado de São Paulo não estavam. Então, prestem atenção, não façam nenhum tipo desse depósito, contatem imediatamente a Polícia Civil para providências e para que, assim, a gente possa dar um prosseguimento nesse tipo de investigação. Lembrando que esses golpistas, então, não estão na frente desses estabelecimentos. Hoje, com a tecnologia avançada, essas pessoas conseguem acesso à fachada de várias lojas via internet, via redes sociais. As próprias plataformas de internet também hoje fornecem imagens das lojas do comércio. Então, essas pessoas conseguem essas imagens via internet, mandam para os estabelecimentos, dizem que estão ali à frente e pedem esse valor. Não caia nesse golpe. Você que está nos acompanhando, pode ser alguma dona de casa também que esteja nos assistindo, não só nos estabelecimentos, que esse tipo de golpe acontece. As pessoas fingem que estão ali na frente. A orientação da polícia, então, é que a pessoa encerre a ligação e ligue imediatamente para a polícia civil para que essas investigações sigam e esses casos sejam contidos aqui na região, Sandro. É, é que a pessoa fica apavorada. Imagine só alguém ligar para a sua casa com tantos casos de violência que a gente tem mostrado aqui, né, Lucas? Ontem, por exemplo, a gente mostrou assalto em sorveteria, assalto em açaíteria, né? A gente mostra tantos casos de violência, infelizmente, isso daí é realidade, não adianta a gente se fechar, se tapar para o que está acontecendo, a gente tem que relatar até para tentar proteger e alertar a nossa população, porque se você desligar a televisão, desligar a internet, você fica perdido no mundo e, de repente, pode ainda ser vítima. Então, é importante a gente trazer esse alerta, a pessoa fica preocupada, mas é importante a gente falar, ó, esses daí são golpistas, desligue, siga a orientação da autoridade policial. Porque hoje o comerciante aí quer fazer propaganda da sua loja para atrair clientes, né? Ele fica lá, coloca a fachada, faz vários vídeos. Hoje, a propaganda através da internet é muito forte também, né? Então, você mantém lá a fachada, até características, o nome, de repente, dos funcionários. Só que do outro lado estão os golpistas que, infelizmente, pegam essas informações e acabam tentando fazer uso, mesmo estando bem longe. Agora, ô Lucas, uma coisa que eu gostaria de saber. Alguma vítima lá na região oeste, Pirapozinho, que fica do ladinho, coladinho com o presidente Prudente, alguma vítima desse golpe chegou a depositar algum valor? Sandro, felizmente, nenhuma vítima caiu, de fato, nesse golpe. Foram nove tentativas de golpes registrados. Segundo a Polícia Civil, ninguém depositou o dinheiro, mas todos esses estabelecimentos que passaram por essa situação acionaram a Polícia Civil, relatando, né, essa tentativa de golpe, que é a orientação correta que o delegado passou para a gente. Então, só para a gente finalizar, não deposite o dinheiro. Assim que encerrar a ligação, ligue imediatamente para as autoridades para que esses casos sejam contidos na nossa região. Tá certo. Muito obrigado, viu, Lucas? Hoje a gente fica preocupado com tudo, né? Outro dia eu recebi uma mensagem do meu celular, o nome de um médico, falando, a receita está aqui. Eu falei, nossa, é golpe, né? A gente acaba achando tudo e na realidade era o médico do meu filho, que tinha ido no médico, o telefone semelhante, e acabou passando para mim essa mensagem e era para ele. E eu fiquei preocupado. Eu falei, é golpe, porque a gente que está vivendo o dia a dia aqui, vendo o que está acontecendo de errado e hoje com a internet, os golpes estão espalhados, você não sabe mais quem é quem, você fica preocupado. E muitas vezes é algo real que você fica em dúvida até. Mas tem que ficar atento mesmo, qualquer coisa liga para a polícia. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Vamos seguindo aqui com um recadinho especial para você. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Vai lá, hein? Ó aí, vem cá também. Vai lá, vem cá. Vamos lá, vamos lá, gente. Primeiro impacto no ar com as mensagens. Cássia de Bálsamo está aqui ligadinha com a gente, mandou mensagem através, por meio de, né, pelo, pelo, pelo WhatsApp. Bom dia, Sandro. Nós não perdemos um programa seu. Manda um abraço para os meus filhos gêmeos Gabriel e Rafael que são seus fãs. Um abraço, Gabriel e Rafael. Nomes de anjos, né? Vamos à próxima mensagem. Maria Divina de Valparaíso. Bom dia, Sandro Pires. Um abraço. estamos ligados para os meus filhos William, Grace, Kelly e, e, Charles Daniel. Bairro Santa Rosa, lá em Valparaíso, também estão juntos com a gente. Próxima mensagem, vamos lá. Kaique de Catanduva, assisto todo dia. Sou de Catanduva. Um abraço para você, Kaique. Fique com Deus. Quem mais? Jaqueline de Itanabi. Nós adoramos o seu programa. Sandro Pires, Jaqueline, Chiara e Marcelino. Olha só. Que gracinhas, hein? Vamos lá. Tem mais? Lógico. Márcio Oliveira. Bom dia, Sandro. Márcio de Mirandópolis. Tamo junto. Valeu, Marcião. Um abraço para você. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Através, não. Por meio de... Se não, tem uma editora-chefe aqui que é brava, que é a Carla Esquizato, a Façando, não é através. Porque através é através da TV. Não tem como. É por meio de... Professora de... Universitária. 11h37. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para vocês. No próximo bloco, nós vamos falar de uma operação contra o tráfico de drogas em Jales. Olha só. Esse é o jornalismo aqui do SBT. Vai até onde a notícia está. Viaturas policiais. Daqui a pouquinho você vai saber que um lava-rápido era usado como ponto de tráfico de drogas. Olha só os policiais. O cãozinho farejador chegando no lava-rápido aí. Que segundo a polícia era um ponto de tráfico. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. 11 horas 41 minutos. Vem comigo, hein? Não abandona a gente, não. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Agora nós vamos falar de um jovem de 19 anos que morreu em um acidente na rodovia Eufli Jales em Marinópolis. Segundo a polícia ele era passageiro de um carro quando o motorista teria saído da pista e se assustado. E ao retornar invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. Ele e a esposa foram socorridos com ferimentos leves para a UPA de Jales. O jovem morreu no local. Acidente grave. Infelizmente as estradas tem que tomar um cuidado redobrado porque senão os acidentes podem acontecer principalmente em pista simples como que é o risco. A gente vive esse risco diariamente. Aí eu falei Jales tem acostamento aí? Tem o desnível? Outro dia a gente falou de um desnível em rodovias aqui da nossa região. Porque o pessoal faz o asfalto tão alto que fica aquele barranco mesmo com o asfalto para descer para a terra ou para o gramado tem aquele barranco. e a gente viu em uma imagem que não tem né Carla? Tem desnível e acostamento ali é a terra. Então só esse desnível acaba de repente a pessoa se assusta perde o controle do veículo e por isso que a atenção tem que ser redobrada principalmente em estradas simples assim todas as estradas mas tem que ter muito cuidado porque mesmo com pista boa esse desnível o cruzamento de veículos pode causar um acidente grave inclusive com morte lamentável os nossos sentimentos aos familiares viu? E olha mais um ponto de tráfico de drogas foi fechado na região o Lucas Pículo está trazendo essa informação agora onde funcionava esse ponto de tráfico aí o Lucas esclareça para a gente alguém foi preso? Sandro duas pessoas foram presas em flagrantes durante a sua operação no Jardim Santo Expedito em Jales dentro ali de um lava rápido na cidade o dono do estabelecimento e um motorista que era funcionário ali do lava rápido foram essas pessoas que foram presas em flagrantes a polícia recebeu algumas denúncias de um comportamento suspeito ali dentro da empresa então foram até o local e ao chegar no local fizeram essa abordagem nesse motociclista encontraram um homem com uma quantidade significativa de cocaína e também com uma quantidade de dinheiro ele também indicou que dentro de um escritório ali dentro do lava rápido havia um fundo falso onde tinha mais drogas escondidas dentro desse fundo falso a polícia conferiu realmente essas drogas aí foram identificadas depois disso toda essa droga foi apreendida o dinheiro do motociclista também as investigações continuaram dentro da casa do dono desse lava rápido lá eles encontraram mais uma quantidade de droga escondida dentro do banheiro da casa desse homem foi apreendido também além de toda essa quantidade de cocaína e de outras drogas sendo nove mil reais em espécie que estavam espalhados aí no lava rápido e também na casa do proprietário do estabelecimento então duas pessoas foram presas em flagrante um outro funcionário foi encontrado com uma pequena porção de cocaína ele foi ouvido e liberado todos os outros funcionários também foram ouvidos e liberados não foram encontrados com nenhuma quantidade de droga agora o trabalho segue além dessas duas prisões em flagrantes a polícia também pretende ouvir a mulher do proprietário desse lava rápido para saber se ela tem relação também nesse crime de tráfico de drogas lembrando que eles foram então presos aí pelo crime de tráfico de drogas entendi tá certo parabéns a polícia a pessoa tenta despistar a fiscalização né muitas vezes mantém o comércio aí só para né justificar o retorno financeiro que ele está tendo a gente nossa está lavando o carro de manhã à tarde até a noite né para justificar você viu foram apreendidos aí nove mil reais com o sujeito né e para despistar mantém lá o local aberto a gente já mostrou aqui barzinho lanchonete outros tipos de comércio também que o pessoal usa mais de fachada né só para justificar aí o tráfico de drogas e a movimentação né mas a polícia bem preparada aí identificando movimentação suspeita e o cãozinho também auxiliando nessa busca muito obrigado Lucas pelas informações uma ótima tarde de trabalho para você aí a gente vai dando sequência olha daqui a pouquinho a gente vai ter o quadro repórter do povo que você pode participar com a gente você pode mandar o seu vídeo aí vai lá filma o problema e manda para cá porque a gente manda para o ar e se for sério a gente desce a ripada mesmo daqui a pouquinho tem repórter do povo um morador de Andradina mandou essas imagens daqui a pouquinho que vai falar já já eu coloco o áudio dele inclusive aqui deixa ele deixa ele falar olha só o que que é isso daí é a entrada da casa dele só que a poça d'água virou uma água suja ele até falou uma água podre daqui a pouquinho nós vamos falar qual é o problema que ele está vivendo e como resolver isso daí é lá de Andradina tá bom muito bem vamos dando sequência aqui porque eu ia falar semana que vem é o carnaval já sexta-feira aliás tem gente que desde o início do ano já está depois do Réveillon já está curtindo o carnaval em algumas regiões pelo país o carnaval está chegando e nesse período a gente precisa se atendar ainda mais aos casos de abusos contra as mulheres porque tem muito engraçadinho aí que pensa que a mulher é o objeto vai se engraçando vai passando a mão e tem que respeitar viu tem que respeitar curtir a folia se divertir mas se a mulher não está te dando bola respeite isso e tem algumas informações importantes técnicas para a mulherada se proteger até porque se o sujeito vier engraçar o pessoal que vai para a bairro porque tem gente que gosta mais da tranquilidade mas quem vai para a avenida vai para a folia tem que ficar atenta a Jéssica Tábuas vai trazer informações para a gente quais são essas técnicas para a mulherada ficar de olho e também denunciar possíveis agressores ou abusadores Jéssica é com você bom dia Oi Sandro bom dia bom dia bom dia a todos exatamente quase toda semana desde o começo do ano a gente tem mostrado aqui no jornal esses casos de violência contra a mulher de abusos e no período de carnaval que é um período para a gente curtir se divertir a gente tem que redobrar a atenção quando esse é o assunto viu então eu estou aqui com a guarda municipal a Daiane que vai explicar para a gente primeiro na teoria digamos assim Daiane porque a partir do momento que nós mulheres saímos de casa para curtir a folia já tem uma série de cuidados a serem tomados não é mesmo bom dia bom dia Jéssica bom dia a todos exatamente a gente costuma dizer que o principal é a organização por mais que seja um período de diversão de curtir é importante que a gente se organize para que porque os imprevistos é que normalmente vai levar você a pegar uma carona indevida vai faltar o motorista na hora de se deslocar podendo ocasionar até mesmo um acidente de trânsito então o principal alerta que a gente dá é para que as pessoas se organizem tenham tudo pré-definido para poder curtir o carnaval tranquilo sem preocupação ter sempre alguém que vai cuidar da galera sempre o motorista e claro sempre de olho na segurança infelizmente a gente não pode perder esse aspecto de vigilância de estar atento ao que está acontecendo no ambiente que podem acontecer brigas que de repente você não tem nem nada a ver com aquele tumulto ali e você acabar saindo com a sua integridade física prejudicada então a atenção é fundamental você falou para evitarmos sair e pedir de repente um aplicativo ou pegar carona com uma pessoa desconhecida e no caso se a gente for sair com o próprio veículo a noite para ali perto da folia numa avenida numa rua mais escura tem todo um jeito certo também de estar entrando e se manter segura dentro do veículo exatamente se você vai com o seu próprio veículo se você estacionou num lugar escuro o ideal é que você sempre vá buscá-lo acompanhada nunca vá sozinha e até mesmo no momento de entrar no seu carro de repente alguém estava acompanhando você e você não percebeu então a gente indica que abra a porta que entre no carro de frente não dando as costas para a rua e claro antes você tenha dado uma boa olhada se está tudo tranquilo se está seguro para você sair dali entrou no carro é de praxe trava porque a partir daquele momento você está mais segura mais preservada ali dentro do carro a gente não quer que aconteça nada não é mesmo Daiane só que se porventura acontecer alguma pessoa se aproximar da gente algum homem suspeito tem aí técnicas práticas de defesa pessoal você pode demonstrar para a gente claro primeiro de tudo a gente a mulher procurar sempre se manter sóbria aos cuidados de alguém para que isso não venha ser tão oportuno acontecer a gente sabe que infelizmente ainda acontece esse tipo de coisa de assédio de condutas deselegantes que fazem a gente se sentir mal o ideal a princípio é que quando acontecer essa aproximação indesejada que você fale firme fale alto para que as pessoas percebam que está acontecendo alguma coisa diferente ali procure manter um braço de distância conversando para falar não quero não quero mantenha a distância de mim e se ele insistir você pode usar aqui o cotovelo colocar no pescoço dele e empurrar e procurar um lugar que tenha pessoas procurar que alguém já venha no seu auxílio e não ficar sozinha e fazer o possível para se colocar em situação de segurança a pessoa já vai ficar com medo é para se afastar isso eu costumo dizer que na hora que alguém vai praticar algum ato que é criminoso a primeira coisa que ela olha é a condição da vítima a gente não pode ter cara de vítima então olhe firme faça contato visual faz com que aquela pessoa perceba que você está percebendo o comportamento dele muitas vezes vai até evitar essa aproximação informações importantes só para finalizar Sandro quero deixar claro que é importante nós mulheres sabermos essas técnicas de defesa pessoal e também a própria Daiane dá cursos disso tem um telefone para quem é da região quiser saber mais informações é possível é possível sim a gente tem eu tenho as turmas regulares com aulas de defesa pessoal onde a gente trabalha desde técnica até condutas preventivas como essas que nós estamos falando aqui o meu contato é o 18 9 9752 6957 aí a gente consegue passar mais informações via telefone obrigada viu Daiane também o guarda Nogueira que fez aqui a simulação juntamente conosco muito obrigada pela participação tá aí Sandro é importante desde criança a gente já ser orientado a saber se defender a ter esses cuidados porque a maldade existe infelizmente está solta por aí é não aceite nada alguma bebida que alguém te ofereça cuidado porque pode ter alguma substância lá né tipo boa noite cinderela né então cuidado né evite casos como esse qualquer coisa acione aí a guarda municipal polícia militar né acione quem estiver mais próximo muito obrigado Jéssica pelas suas informações a gente vai dando sequência tem mensagem do pessoal vamos abrir aqui a participação do público de casa Gustavo bate a ripa Sandro Antônio Augusto Santiago Donato de Voto Poranga parabéns obrigado tudo que é errado na nossa sociedade ó ripada neles Vera de Penápolis bom dia Sandro Pires ótima quarta-feira pra você obrigado Vera pra você também tá quem mais tá com a gente Francisca de Berigui mandou a montagem aqui minha família meu tudo boa tarde como sempre programa ótimo vai o meu abraço pra linda neta em Arasatuba Melissa maravilha valeu quem mais tá com a gente Elaine Oi Sandro adoro o seu programa você é um ótimo profissional obrigado te sigo faz tempo muito sucesso sou de Dracena valeu Elânia é ó faz tempo hein há 25 anos que eu tô em TV né passei aí por Presidente Prudente Dracena também e agora permaneço também Claudinei Presidente Prudente eu e meu filho vendo as notícias da nossa região enquanto a mamãe prepara aquele almoço gostoso sou Claudinei e o meu filho é o Nicolás valeu ó o Nicolás tomando uma água aí se hidratando suquinho né muito bom quem mais tá aqui com a gente tem mais mensagens daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente vai trazer pra vocês tá bom 11 horas 55 minutos no próximo bloco a Secretaria de Saúde de Rio Preto está intensificando o combate ao mosquito Aedes aegypti é a gente recebeu a informação a gente acompanha o trabalho inclusive a Secretaria está aplicando inseticida residual em imóveis abandonados da cidade ou vazios como queira é uma ação para combater o mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue chikungunya zika vírus em instantes a gente vai falar desse trabalho e você aí de casa também pode ajudar fique aqui juntinho com a gente até já estamos de volta muito obrigado por você permanecer aqui no SBT interior eu agradeço a sua companhia estamos com noticiário regional levando aqui todas as informações da nossa região oeste noroeste 202 municípios viu quase 3 milhões de habitantes juntos com a gente 11 horas 58 minutos a Secretaria de Saúde de Rio Preto está aplicando inseticida residual em imóveis abandonados da cidade é uma ação para combater o mosquito transmissor da dengue o Aedes aegypti a Joyce Cremonese traz informações porque os casos da doença tem crescido é bastante preocupante não só aqui na nossa região os casos estão explodindo realmente em todo o estado né então é o momento de intensificar esse combate né Joyce é isso mesmo Sandro a Secretaria Municipal de Saúde por meio de uma lei municipal tem a autorização para entrar nestes imóveis né então como que funciona eles chamam mesmo um chaveiro ele abre ali o portão abre a porta da casa e os agentes de saúde então fazem ali a fiscalização tapam os ralos né e depois então uma equipe faz aí a aplicação desse inseticida que ele tem uma duração de pelo menos dois meses e o foco dele são os mosquitos então como que funciona eles passam na parede no chão e o mosquito que pousa então nesse local ele acaba morrendo e o que que a gente verificou né durante aí essa fiscalização hoje pela manhã que além da questão da dengue muitos imóveis que estão fechados tem também a questão de entulho que eles acabam deixando ali no quintal aí nesse caso então a Secretaria de Serviços Gerais é acionada eles comunicam novamente o proprietário do imóvel por diversas vezes caso não haja uma resposta novamente eles vão lá abrem o imóvel e fazem aí essa limpeza né essa ação ela tem sido intensificada agora nesses dias porque a cidade tem registrado né como você disse é um grande número aí de casos né até agora foram confirmados no mês de janeiro 149 casos de dengue e 241 casos de chikungunya pelo menos 996 casos de dengue estão ainda em investigação e é exatamente isso que chama a atenção nós conversamos hoje pela manhã com o virologista da AFAMERP o Maurício Nogueira que há 20 anos estuda o vírus né o vírus da dengue e ele comentou que sim provavelmente ali em final de março começo de abril a gente deve viver uma epidemia de dengue mas também de chikungunya que tem aumentado e muito o número de casos vamos ver a entrevista que nós fizemos com ele a situação que nós vivemos epidemiológica aponta para o risco de uma epidemia muito grave no meu entendimento nós já vivemos uma epidemia de chikungunya que está ocorrendo no município o número de casos nos últimos dois meses é maior do que nos últimos cinco anos somados então isso por si só já caracteriza uma epidemia nós temos três sorotipos de dengue no município dengue 1 dengue 2 dengue 3 mostrando um fenômeno que a gente chama de hiperindemicidade ou seja a presença de vários vírus da dengue e isso apresenta um quadro extremamente preocupante para um ano que tem ainda apresentado chuva em grande quantidade e calor então é uma situação de risco ao qual as autoridades e os cidadãos têm que ficar atentos e se preparar historicamente o nosso pico é sempre abril variando um pouquinho um mês a mais ou mês ou menos dependendo das frentes frias que interrompem a transmissão então nós temos ainda alguns meses pela frente e é esse o momento onde o estado e o estado aqui município, estado e governo federal e os cidadãos têm que agir e tem que agir os dois o estado tem que se preparar preparar as unidades de saúde treinar os médicos ter exame ter material para diagnóstico e tratamento com certeza atenção você aí que está acompanhando a gente em São José do Rio Preto e essa mensagem serve aí para toda a nossa região onde a gente está chegando possivelmente se o seu município não está com muitos casos confirmados de dengue ou chikungunya pode chegar lá então é um momento de agir e a gente está tendo início de ano muito chuvoso como aqui em São José do Rio Preto e está do jeito que o mosquitinho gosta bastante água bastante chuva e bastante calor também agora Joyce o governo de São Paulo criou um centro de operações de emergências e anunciou novas medidas para combate a dengue É isso mesmo foi criado esse centro de emergências exatamente por conta dessa previsão dessa possível epidemia Sandro então de pronto o governo do estado já liberou pelo menos 200 milhões de reais para os 645 municípios paulistas para que eles possam investir então em ações ações de conscientização compra de materiais e está disponibilizando também equipamentos de fumacê para que essas ações sejam feitas exatamente para que quando essa epidemia chegar os municípios já tenham feito pelo menos alguma ação para evitar que seja uma epidemia que atinja um nível maior ainda aqui em São José do Rio Preto a gente já vive um estado de alerta porque segundo o índice Breton que mede a quantidade de larvas nas residências esse índice está em 3% sendo que o ideal é abaixo de 1% então por isso que todas essas ações elas são importantes e a gente não pode só colocar essa conta no poder público né Sandro já que 80% dos focos de mosquito não são encontrados em áreas públicas mas sim dentro das residências então todo mundo tem que fazer a sua parte e a gente conhece bastante gente que está aí com problemas se afastando até das suas atividades por conta da dengue gente e é uma doença que pode matar como a chikungunya também até mais do que a dengue só que ainda não tem tantos casos aí de mortes né por chikungunya mas realmente pode matar tem até uma possibilidade maior então o alerta aqui para toda a nossa sociedade vamos fazer o que é certo combatendo o mosquito da dengue todo mundo já sabe a receita é só executar realmente Joyce muito obrigado pelas suas informações agora meio dia 4 minutos o nosso quadro repórter do povo dá oportunidade para você que está aí reclamar do que você quiser filma aí qualquer problema que você está vivendo é uma quadra abandonada é o que é buraco é falta de iluminação mato alto esgoto qualquer tipo de problema você filma e manda para a gente se você não quiser aparecer não tem problema agora se você quiser narrar filmar com o celular deitado pode mandar para a gente aqui tá bom vamos lá olha um telespectador morador de andradina entrou em contato por meio do nosso whatsapp reclamando da situação da rua da casa dele ele enviou inclusive um vídeo para a gente mostrando como está roda aí esse monte de água tudo aqui aqui é o portão da casa e eles vão ver resolver a prefeitura tem que dar uma notificada neles para dar uma ajuda para nós por favor o que está né dá uma olhada aí na situação da rua como que ele vai entrar vai ter que seguir pela calçada vai ter que ir no outro quarteirão e voltar pela calçada para entrar e o que está acontecendo é falta de rede de escoamento da água é o nível da rua que fizeram de forma errada aí o nível do asfalto alguma coisa é está errado porque a água está empossando ali não tem para onde sair já está segundo o erro água podre inclusive com o risco de ter mosquito da dengue ali rua 11 da coab gasparelli lá em andradina e o pior de tudo coloca na tela cheia Luizinho quando eu vi essa imagem eu falei a rua é de terra não sei o que está acontecendo ali é de terra não chegou falou que é asfaltada é porque está descendo a chuva junto com o barro e está parando ali na porta da casa dele e aí é difícil bom a nossa produção entrou em contato com a prefeitura cobrando uma resposta e solução por nota a prefeitura de andradina informou que a equipe de engenharia da prefeitura identificou o entupimento da galeria de águas pluviais e trabalha para a solução do problema a prefeitura reforçou ainda que os cidadãos não joguem lixo ou entulho nas ruas e bocas de lobo esses detritos vão parar nas galerias e podem causar transtornos eu vou fazer o seguinte hoje é dia 7 é isso? dia 7 eu acho que para desentupiar a galeria não vai levar muitos dias é porque a gente está chegando no carnaval é uma semana que vai ser uma semana morta mesmo o ano aqui no Brasil começa só depois do carnaval que bom que agora esse ano é puxado mais próximo aqui de janeiro comecinho de fevereiro vai ser no dia 13 então vamos fazer o seguinte o pessoal da prefeitura de Andradina vamos dar uma acelerada vamos ajudar o rapaz ajudar e fazer obrigação porque nada mais é do que a obrigação dos administradores municipais das equipes retornarem aquilo que os cidadãos pagam de impostos tem muita gente que fala faz o favor de ah não vai lá é obrigação e a gente tem que cobrar essa obrigação tudo que deve ser feito já deviam ter ido antes mas como a reclamação está no ar aqui eles se dispuseram a fazer a limpeza ou a desobstrução da boca de lobo e é lógico a gente tem que cobrar a população também tem que fazer a sua parte tem muita gente que não está nem aí mora lá para cima vou jogar lixo papel de bala a latinha o resto de uma coxinha que está comendo joga na rua aí o lixo vai parando tudo nas bocas de lobo aí não tem como sair a água realmente aí é um problema sério não sei qual a gravidade desse problema isso daí os técnicos que vão ter que avaliar saber se a obra vai ser grande ou se só o desentupimento vão ter que avançar na galeria e abrir a rua isso daí é uma outra questão mas a gente fica aqui torcendo para que seja o mais rápido possível tá bom e você está aí em casa tem um problema aí como esse ou outro tipo manda aqui para a gente vamos lá 1798127 8656 se tiver um problema mande agora a mensagem nossa equipe daqui a pouquinho mostra aqui no programa tá bom vamos lá vamos dando sequência você que está aí acompanhando a gente daqui a pouquinho eu trago o Watts né vamos agora com ele Thales a tudo d'água tudo bem Thales essa daqui é para os baixinhos como eu essa é a revolta me deram a oportunidade de mostrar ó e aí Thales tudo bom baixinho como é que você está agora sim ixi perdi feio para você ó 1,80 pequenininho deixa eu voltar para o 1,50m que eu tenho aqui ô Thales vamos trazer as ofertas da tudo d'água bora lá Sandrão primeiramente gostaria de começar te agradecendo por quê para deixar claro o pessoal de casa da visão comprou 50 lavadoras da marca Karcher a pronta entrega na tudo d'água novidade com dosador para você colocar detergente para lavar o seu veículo sensacional só que já tem só 49 porque o Sandrão esteve lá na loja ontem fui o primeiro e já levou a primeira exatamente por apenas R$ 439,90 tecnologia alemã um ano de garantia assistência na cidade R$ 1.400 é uma máquina que dispensa comentário excelente o Sandrão já garantiu a dele já vou usar hoje é você me falou mesmo não vai ficar esperando sensacional estava pesquisando sensacional e está com preço muito bom realmente mais baixo do que a internet parcelamos em até 3 vezes a pronta entrega entrega gratuita para você lavar sua casa com muito conforto maravilha o que mais que você trouxe para a gente bora lá o patrão está maluco comprou mais de 500 baldes de cloro a pronta entrega no estoque e ele falou reforça carnaval está chegando o pessoal aluga chá para a área de lazer não vai deixar aquela água suja verde embolorada verdade balde da marca hidroal a melhor marca do mercado tampa laranja 10 quilos por apenas R$ 209,90 até em 2 vezes sem juros entregamos gratuitamente na sua casa se você estiver precisando urgente o carnaval está chegando segunda-feira estamos abertos a gente entrega na segunda-feira não perca corre para ter água cristalina e essa daqui a escadona marca bota fogo altíssima qualidade escada de alumínio uso doméstico ou uso profissional esse é um modelo tesoura nós temos extremamente reforçada suporta até 120 quilos nós temos a pronta entrega 3 degraus 5 degraus 6 degraus 7 e 9 degraus todas as opções do mercado só para vocês terem uma ideia vai para a colinha a escada de 5 degraus por apenas R$ 149,90 essa está mais barata do que na internet temos também a escada extensiva e de fibra para você que é profissional eletricista olha só é elétrica hidráulica é tudo para a sua construção e para utensílios também de casa liga agora passa a mensagem no whatsapp também exatamente pega o QR Code do lado do Sandrão liga na loja ou manda um whats o departamento de marketing fica postando as ofertas as novidades para você conferir o valor das outras quantidades de degrau 3, 6, 7, 9 outras opções de mercadoria e acompanhar o nosso status porque lá a gente posta novidade como essa máquina que o Sandrão não perdeu e muito mais produtos maravilha a tudo d'água a estrela da sua construção quer o QR Code com o telefone corre e aproveite o frete grátis para a nossa região valeu um abraço vamos dando sequência aqui com o nosso programa tem mensagem aí Carla está no ponto então roda para a gente coloca na agulha Aline de Nova Granada assista o seu programa todos os dias minha filha está fazendo 9 anos hoje quero dar os parabéns para ela Tauane Eloá beijos filha mãe te ama muito que maravilha felicidades para vocês viu muita saúde e paz tem mais gente Tânia Oi Sandro boa tarde seja bem vindo a minha casa que bom Deus abençoe bom trabalho beijo a todos do SBT amo o seu trabalho obrigado Tânia só não falou de que cidade que é mas está valendo onde você estiver estou junto com você quem mais próxima mensagem Naimara de Birigui bom dia Sandro manda um abraço para o meu cunhado Giovanni essas são afiliadas dele Laura e a Helena beijos Naimara olha só que olha que fofura gente Lariane Vitória de Guararapes bom dia Sandro assisto seu programa desde sempre olha só que bacana estou almoçando e assistindo seu programa que bom bom almoço bom apetite para você viu Lariane tem mais mensagem vamos lá roda aí roda aí Mi bom dia Sandro me chamo Milene de Olímpia estou no horário de almoço assistindo ao primeiro impacto que bom Mi bom almoço bom trabalho segundo turno do trabalho você viu o pessoal está aqui juntinho com a gente almoçando de folga do trabalho e vamos juntos levando a informação para você aliás daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o aumento no número de casos de sarampo reforça a importância da vacinação contra a doença os casos estão aumentando em todo o país e a gente vai falar com você aqui da região sobre essa vacinação tão importante até já Meio dia 17 minutos vem junto comigo a gente continua aqui com o primeiro impacto interior agradecendo a sua permanência aqui está almoçando já está de volta no trabalho mas sempre ligado com a gente pessoal das lojas também olha o aumento no número de casos de sarampo está reforçando a importância da vacinação contra a doença a gente fala a respeito desse assunto junto com o nosso repórter Joca Maluli Joca é com você é Sandra é um assunto que deixou de preocupar há alguns anos mas volta a ser preocupação no mundo inteiro isso porque a Organização Mundial de Saúde detectou um surto do sarampo em vários países como Reino Unido México Estados Unidos países desenvolvidos que já tinham superado essa doença assim como o Brasil e que voltam a se preocupar e esse alerta ficou também em estado amarelo aqui no Brasil porque no final do ano em dezembro um caso foi confirmado no Rio Grande do Sul na cidade de Rio Grande de uma criança vindo do Paquistão e o sarampo para quem não sabe é uma doença altamente contagiosa principalmente para crianças menores de 5 anos que são enfim desnutridas ou tem algum problema de saúde e ela é assim a cada 10 pessoas que tem contato com a doença 9 acabam contraindo então é uma doença assim que é de uma seriedade enorme e é importante a gente discutir isso porque o Brasil havia vencido essa batalha desde 2016 e a nossa região também mas com esses números preocupantes no mundo inteiro inclusive em alguns estados do Brasil a gente começa a ter a necessidade de trazer para os nossos telespectadores a importância da vacinação eu estou aqui na UBS do Moarama com a chefe de gabinete da Secretaria de Saúde Aparecida Nava Cida quando foi a última vez que Aracatuba ou região registrou o último caso de sarampo lamentavelmente em 2017 nós tivemos um histórico bem complicado com essa doença inclusive no nosso município e como que está agora a questão da cobertura vacinal as mães têm a consciência quem é que toma qual é a idade para tomar quantas doses fala para a gente neste momento nós contamos aí com somente 92% de pessoas vacinadas esses 8% nos preocupam muito porque são 8% de crianças que não estão protegidas e como você disse altamente contagiosa perigosa é uma doença que pode inclusive trazer a morte e quem é que pode tomar qual é a idade das crianças e quantas doses a criança após os 6 meses ela pode tomar já para sua segurança a dose 0 então ela indo numa unidade básica ela já é protegida após 6 meses até 10 meses nós computamos com uma dose 0 a partir de 1 ano de idade começa o esquema vacinal ela toma com 12 meses e com 15 meses um ano e 3 meses ela toma a segunda dose aí fica garantido o reforço e a proteção ou seja o esquema seriam duas doses aos 12 meses e também a um ano e meio de idade com 18 meses mas hoje o Ministério da Saúde preconiza uma dose extra que seria essa dose extra a partir dos 6 meses é isso? isso essa dose é uma dose para garantir que neste período até que ela complete um ano ela não venha correr riscos então é para a proteção mesmo da criança para que ela fique realmente protegida está disponível em todas as unidades de saúde de Aracatuba? sim, está disponível as mães podem vir nas suas unidades básicas e ela vai receber a vacina a criança vai receber a vacina e se alguma mãe esqueceu e a criança está com 2, 3 anos de idade pode se vacinar ou não? sim, a nossa maior preocupação é justamente com essas mães que esquecem nós temos unidades básicas em Aracatuba que tem atendimento até as 10 horas com sala de vacina aberta então, esqueceu não tem problema nenhum o importante é que a mãe se lembre ou que venha na idade para tomar a vacina está certo Sandro, você percebe a importância a gente tem aí várias doenças que voltam a preocupar no mundo o sarampo é uma delas e é fundamental que a gente volte a ter aquela educação básica lá dentro de casa para que as pessoas todas saibam da importância do que é a vacinação inclusive aqui na unidade básica de saúde que nós estamos estou aqui a gente está vendo aí uma criança sendo vacinada a mamãe está aqui qual o seu nome, mãe? a mamãe, Stephanie me diz uma coisa apesar de você ver o choro do seu filho agora te dá uma preocupação ou um alívio de saber que ele está em condições de saúde adequadas protegido da doença? não, dá um alívio vacina não pode deixar de faltar para criança nenhuma eu como mãe se preocupo e as vacinas dele está tudo em dia porque as crianças podem vir até óbito quando falta vacina qual o nome dele? Oswaldino parabéns Oswaldino toca aqui olha só ele está dando aí um exemplo para todo mundo que afinal de contas é só com vacina dói um pouquinho mas mãe que ama mãe que ama é mãe que prefere ver o choro desse filho que está vacinado do que o filho em outro lugar depois que é muito mais triste com certeza com certeza é a orientação muito importante a consciência dos responsáveis pelas crianças tem vacina tem que ir lá buscar se proteger e aí deixar a criançada brincar mais segura protegida obrigado Joca pelas informações e você sabe que aqui a gente tem esse perfil nosso jornalismo mostrar as ocorrências do dia esclarecer orientar a população e também o nosso lado social é muito importante a partir de hoje tem promoção no brechó da associação de apoio ao portador de câncer de presidente prudente descontos de 50% em roupas sapatos e acessórios e olha que coisa boa adquirir esses produtos de qualidade e ainda ajudar no tratamento das pessoas com câncer a Jéssica já está comigo e vai trazer os detalhes como é que as pessoas fazem para participar a Jéssica olha Sandro esse brechó está oferecendo uma variedade de produtos então tem roupas femininas masculinas até infantil e tudo pela metade do preço para vocês terem uma ideia dá para comprar uma camiseta por 5 reais viu Sandro fora que tem terno vestido calça e muito mais falando aí dos sapatos com 50% de desconto também então o pessoal consegue fazer aquela compra para a família toda estamos falando de uma promoção com preços baixos para o pessoal que está nos assistindo e também com muita qualidade Sandro e o maior objetivo disso além da gente estar levando uma peça boa para casa que a gente vai usar é de ajudar o próximo porque essa promoção ela tem o objetivo de aumentar a arrecadação da associação de apoio ao portador de câncer de presidente prudente essa associação tem duas casas de apoio na cidade que recebe também faz ali um trabalho de atendimento para os pacientes que enfrentam o câncer e também para os familiares lembrando que são muitas vezes pessoas que vêm de outras cidades da região para fazer o tratamento em presidente prudente então nessas casas de apoio essas pessoas recebem alimentação e todo um suporte de profissionais então tem psicólogos fisioterapeutas assistentes sociais então justamente para isso o dinheiro é muito importante para estar dando esse suporte essa atenção para essas pessoas que tanto precisam e quando a gente fala de prevenção ao câncer a associação faz um trabalho bem bacana viu Sandro eles tem um ônibus para que faça seja realizado exames de prevenção do câncer de colo de útero no caso das mulheres e também o câncer de próstata no caso dos homens então é importante a gente conhecer esse trabalho saber a grandeza desse trabalho e está então uma ótima oportunidade da gente estar conhecendo e ajudando nesse brechó e esse show de ofertas e promoções Sandro vai até sexta-feira das oito horas da manhã às cinco da tarde e o endereço eu vou passar para vocês fica na avenida Marechal Deodoro 375 entre a Santa Casa e a rodoviária de Presidente Prudente facinho acesso fácil para as pessoas não só aquela pessoa que vai comprar para vestir a família o neto sobrinho de repente a própria pessoa mas também eu convoco aquelas pessoas que tem condições de ir na loja mas vão lá comprem mas eu não vou usar eu tenho outro gosto compra lá e faça uma doação para outras pessoas que tanto necessitam é importante a gente exercitar a solidariedade nesse caso para ajudar tantas pessoas que recebem o tratamento contra o câncer muito obrigado Jéssica pelas informações vem aqui para mim que eu tenho um recadinho para você no Proença Supermercados cada quarta-feira é uma festa para os amantes de carne porque são carnes selecionadas com o máximo cuidado garantindo sabor e qualidade mas não é só isso na quarta da carne do Proença Supermercados a variedade é marca registrada tem opções para todos os gostos desde os cortes mais tradicionais até as novidades que vão surpreender o seu paladar e olha como se não bastasse tem promoções irresistíveis para você economizar a quarta da carne do Proença Supermercados é a oportunidade perfeita para encher o seu carrinho sem pesar no seu bolso confira algumas ofertas então não fique de fora visite o Proença Supermercados mais próximo de você nesta quarta-feira e descubra um mundo de ofertas deliciosas aproveite a quarta da carne e faça as melhores escolhas para a sua mesa Proença Supermercados olha vamos lá vamos com a mensagem do pessoal de casa o pessoal que está aí ligadinho com a gente Cida boa tarde Sandro Pires sou de Buritama tem que falar baixinho nenê está dormindo coloca a foto aí nenê está dormindo sou de Buritama manda um abraço para a Cida para o Branco para o William e para a Evelyn Monalisa valeu Cida deixa o bebezinho dormir senão acorda assustado com o tio Sandro falando quietinho olha dá até sono olha que coisa fofa olha só não tem conta para pagar época boa essa vamos lá próxima Rosana de Rosana Ribeiro manda um abraço beijão para o meu pai José Ribeiro e toda a minha família de Penápolis um beijo no coração de todos vocês de Penápolis estou devendo uma visita lá para Penápolis faz tempo que não vou para ir vamos lá próxima Cícero Santa Mercedes Oi Sandro boa tarde não perco seu programa maravilha Cícero continue com a gente Santa Mercedes lá na região Oeste será que o Teodoro do Teodoro Sampaio ainda tem fazenda deve ter né um monte de fazenda espalhada por esse Oeste valeu um abraço para vocês de Santa Mercedes agora meio dia 29 minutos em instantes um motociclista ficou gravemente ferido depois de bater na traseira de um carro na rodovia Washington Luiz em Mirassol é já já estamos de volta com o primeiro Impacto Interior meio dia 32 minutos estamos aqui esse daqui foi para acordar tem muita gente está aí bateu o rango assustou Mira assustou é para mas você viu que já fica atenta né vamos lá daqui a pouquinho tem Mira Filizola assustada com a ripada a gente vai dando sequência porque a notícia é o nosso carro-chefe destaque principal aqui nesse horário de almoço um motociclista ficou gravemente ferido depois de bater na traseira de um carro na rodovia Washington Luiz em Mirassol de acordo com a polícia militar rodoviária o piloto seguia pela pista sentido Rio Preto quando bateu na traseira de um Fiesta com placas de monte aprazível ele foi socorrido pela ambulância do resgate da concessionária que administra a rodovia e é encaminhado para o hospital de base houve congestionamento na pista e o trânsito ficou lento mas acabou sendo liberado na sequência as causas do acidente serão apuradas essa é uma rodovia que se transformou em uma grande avenida entre Rio Preto e Mirassol tem muita gente que vem trabalhar aqui tem gente daqui de Rio Preto que vai para lá conheço várias pessoas que trabalham aqui em São José do Rio Preto e moram em Mirassol então o fluxo de veículos ali é muito intenso principalmente nas horas de pico a terceira faixa ali amenizaria esse fluxo e é lógico que a gente não consegue afirmar o porquê desse acidente mas os acidentes são recorrentes nesse trecho a gente fica aí torcendo pela recuperação do motociclista e olha o carnaval o carnaval já começou em Araçatuba quem tem todas as informações é ele Lucas Pico do que eu fiquei sabendo desde pequenininho ele era o mestre sala da Unidos da Academia porque ele desde pequenininho ele ia na Academia desde pequenininho ele ia na Academia e ia ser sambar e eu estou sabendo passa as informações aí mas já vai sabendo que estão aprontando uma pra ti daqui a pouquinho eu vou te contar vai Lucas ô Sandro eu fiquei sabendo que estão aprontando comigo na verdade é minha mãe ela sabe pular carnaval muito bem tentou me ensinar desde pequeno mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade nessa questão aí da dança é difícil eu aprender mas enfim a gente tenta agora falando aqui isso do carnaval de Araçatuba a programação na verdade começou no início dessa semana na segunda-feira já teve oficina aqui com foco para as crianças e para os adolescentes hoje a programação seguiu às 9 horas da manhã já teve um bailinho aqui na estação cidadania da cidade aí também para as crianças e para os adolescentes já uma prévia aí da programação do carnaval e hoje a programação aqui na estação cidadania segue também às 3 horas da tarde tem mais diversão para a criançada quem vai nos dar todos os detalhes dessa programação de hoje a tarde é a nossa secretária de cultura a Tiesa Marques Tiesa muito boa tarde para você o pessoal já teve uma programação hoje de manhã como é que vai ser essa atividade para as crianças e para os adolescentes hoje a tarde boa tarde Lucas boa tarde a todos que nos acompanham hoje a tarde tem o bailinho da matinê de carnaval aqui na quadra da estação cidadania que é um equipamento cultural no bairro atlântico um equipamento de cultura e esporte esse bailinho faz parte a programação começou na segunda-feira com oficinas de carnaval essas oficinas as crianças aprenderam a fazer os adereços máscara porque carnaval para cultura não é só uma festa de dançar a gente sabe que o carnaval é a única festa de tradição uma festa da tradição cultural que é contemplada pelo calendário oficial de eventos brasileiros então o carnaval é uma festa presente na cultura brasileira existe legislação que ampara a realização dessa festa inclusive com obrigações ao poder público de promover apoiar favorecer a realização hoje à noite a gente também tem uma outra programação Lucas que é o ensaio aberto da escola de samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Terra dos Araçás esse ensaio é uma prévia do que vai acontecer no sábado e aí no sábado então a atração principal aqui na cidade de Araçú o que o pessoal vai encontrar aqui no sábado onde vai ser essa programação e é aberto ao público nós estamos tratando de uma tradição então a gente está tentando reproduzir né Lucas tudo isso todos esses elementos do carnaval brasileiro no sábado a partir das 14h30 na Praça João Pessoa que a gente chama de concentração ali nós teremos a concentração do Bloco do Gordinho que comanda o carnaval infanto juvenil o Bloco do Gordinho concentra ali tem um monte de atividade para criança inclusive atividade circense é para motivar a meninada e depois sai em desfile do Bloco até a Praça Olímpica na Praça Olímpica nós montamos um salão de baile a céu aberto ficou muito legal e aí a meninada acaba participando do bailinho também da matinê de carnaval à noite a partir das 20h segue a partir também da Praça João Pessoa a escola de samba essa escola de samba não é uma escola de samba tal que existe aqui em Aracatubé é uma união de várias pessoas inclusive ritmistas de escolas de samba que integraram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Terra dos Araçás a gente quis fazer uma réplica e nessa escola de samba a gente vai apresentar todos os elementos de uma escola de samba tradicional e muita gente fala que não gosta de pular o carnaval nesse feriado mas é uma data super importante principalmente para o setor cultural você como secretária valoriza muito esse feriado então além da questão cultural da tradição brasileira o carnaval é brasileiro a gente tem visto que a cultura cada dia impacta mais a economia do município são centenas de pessoas que trabalham no carnaval e para o carnaval então esse aspecto também é muito importante lá na secretaria nós temos obrigação constitucional de promover essa festa para a população de Aracatuba obrigado pelas informações secretário tá então é mais que um que um feriado simples né Sandra uma coisa que realmente mexe com a economia e até com o setor cultural aqui da cidade e do nosso país inteiro é com certeza é lazer cultura né tradição é importante isso daí agora ô Lucas eu ia pedir pra você sambar mas o nosso tempo já acabou infelizmente eu sou seu amigo eu ia tentar viu Sandra calma aí arrumaram mais 10 minutos aqui pra gente eu ia tentar mas tudo bem já arrumaram arrumaram 10 minutos arrumaram mais só 10 minutos a mira todo mundo aqui agora é o seguinte sabe dançar como é que faz calma aí eu quero ver o passinho é curto pessoal na Twitter eu não sei sambar como todo mundo vocês querem ver o Lucas dançar mas aí como é que faz é um passinho curto como é que é aqui ó tá todo mundo ó falando que sim vai corta pro Lucas lá vai cadê que o baile começa as 4 da tarde lá na praça olímpica e vai até as 10 da noite eu tenho certeza que quem não sabe vai aprender aí ó quer aprender é só é o meu programa só aqui Sandra vai olha lá ele sabe ele tá escondendo o jogo ele tá escondendo o jogo me dá uma nota Sandra quero nota quero nota nota 10 10 aí rapaz você tá escondendo o jogo o que você achou do meu samba aqui ô secretária legal tá ótimo mas ela não sai assim ó já tá sambando como passista na escola de samba eu vou trabalhar junto com o pessoal lá hein ô Sandra no sábado aqui no evento de Aracatuba tá bom ó e eu não sei porque que abriu foi o Renatão abriu a câmera por quê vocês querem que eu samba eu não sei sambar gente não sei tá na vez do Sandra hein tá na vez do Sandra hein sabe o que faz isso daqui né hoje é dia sete sete boleto dia dez vamos lá valeu Lucas obrigado viu um abraço pra você Mira Filizola só tá danizada né que que é isso tudo bom Mira meu beijo meu beijo